O contra, o encontro, a contração, a era, o eros, a eros. O disco da Brilhoteira teve um momento na minha época que eu descobri que a composição tinha que ser um caminho, compor para as pessoas que estavam gravando discos. Era a única coisa que me restava, de poder gerar grana, de criar alguma receita com aquilo que eu fazia. E assim como eu, eu tenho várias pessoas. Uma delas sempre me impressionou muito, que foi aquela pessoa que você para a casa filmou, que é o Altair Velouros. Altair é um cara dessa geração, da minha geração, da mesma época, grande compositor, tem músicas gravadas por todo mundo. Se ele de repente começar a desfiar algumas canções, você vai reconhecer, mas na voz de Gacione, na voz de Jair Rodrigues, na voz de, enfim, infinidade de pessoas. É um cara que atestou muito a composição e de maneira muito abrangente. E tem um trabalho maravilhoso. E é tão pouco conhecido.